Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre a participação de Mirella BBB. Mas antes da notícia, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Então pessoal, Mirella Santos foi convidada para passar um dia na casa do BBB XP, junto com outros influenciadores. Ela se destacou entre os demais e realizou uma live que alcançou 700 mil visualizações ao mesmo tempo. Além disso, ela venceu a primeira prova do líder da temporada e terá a oportunidade de visitar o quarto do líder. Durante sua visita, Mirella se encontrou com Boninho e lhe pediu um favor, colocar sua irmã no BBB. Boninho respondeu que sim, surpreendendo Mirella. Os internautas ficaram felizes ao ver que Mirella é gente como a gente e não teve medo de subir na área escondida da casa. Ela também deixou um recado para Boninho, afirmando que nunca irá aceitar o fato de sua irmã Marielle não ter ido para o reality. Então pessoal, Mirella Santos foi convidada para o BBB XP, alcançou sucesso na live e ganhou a primeira prova do líder. Ela aproveitou e pediu ao diretor do programa para incluir sua irmã no reality e ele concordou. E Mirella foi bem recebida pelo público. Acho que Boninho deve ter se arrependido de não ter colocado a Mirella no BBB. E você, acha que Mirella tem chances de incluir sua irmã no BBB 23? O que você achou da resposta de Boninho? Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização sobre a vida dos famosos. Obrigada por assistir e até a próxima!